Olá, crocheteiros e crocheteiras! O meu nome é Aline e bem-vindos ao canal Crochê da Carioca! Então, gente, o vídeo de hoje eu quero dizer para vocês, você crocheteiro e crocheteira, né, como ser mais produtivo no seu crochê. Aí você vai falar, Aline, mas eu sou produtiva! Então, vou te dizer que hoje, uma forma de você ser mais produtiva, ó, a primeira coisa que você tem que fazer para ser produtiva no seu crochê é se inscrever nesse canal, hein? Vai aí, gente, se inscreve, que eu tenho vídeo toda terça, quinta e domingo, às dez e meia da manhã e no sábado eu faço a live com todo mundo, uma live bem animada, bem divertida, pode vir que você vai amar. É brincadeira, gente! Mas para você ser produtivo, o que você tem que fazer? Primeira coisinha é definir metas diárias. O que é isso? Definir metas diárias. Quanto você consegue produzir em um dia? Você consegue fazer um tapete em um dia? Consegue fazer meio tapete? Consegue fazer dois tapetes? Quantos você consegue fazer em um dia? Deixe aí para mim, embaixo nos comentários, quantos tapetes você faz em um dia? Se você consegue fazer um, se desafia a fazer um e meia. Se você consegue fazer dois, vamos se desafiar a fazer três, de repente? Tenta aumentar um pouquinho a sua produção todo dia, mas não é muito aumentar aquela produção, fazer aquelas coisas quase impossíveis que a gente vê por aí na internet, não. Então, você vai aumentar um pouquinho cada dia. Tenta aqueles horários que você, às vezes, está relaxando, às vezes está mexendo no celular, está com preguiça, você quer produzir mais, vamos vencer essa preguiça e vamos mandá-la embora. Preguiça aqui não tem lugar, vamos fazer e acontecer para a nossa produção aumentar. Porque se a gente quer ser vista, se a gente quer vender, a gente tem que ter o que mostrar, né? Então, vamos fazer, vamos produzir que vai dar tudo certo. A segunda coisinha que você pode fazer para ser mais produtivo no crochê é, ó... Está vendo isso aqui? Largar o celular, gente. Joga ele longe. Joga não, senão vai ter que comprar outra. Mas, gente, ó... Quando você for fazer crochê, deixe o celular de lado. Não fica mexendo no Facebook, não fica mexendo no WhatsApp, não fica mexendo no Instagram. Se você não consegue ficar parada, sem ouvir nada, coloca uma musiquinha para ouvir aqui no YouTube. Coloca um videozinho para você assistir. Alguma coisa bem longa. Que aí, enquanto você faz o seu crochê, aquilo ali fica rodando, você não precisa ficar parando toda hora para mexer. Coloca um filme para assistir. Gente, eu gosto de crochê estar vendo televisão. E, menino, começa a fazer, quando você vai ver, o negócio já está grande. Entendeu? A televisão não distrai o meu crochê. Mas o celular distrai. Toda hora que eu vejo notificação... Gente, toda hora. Se eu deixar o celular fora do silencioso, deixar ele tocando a notificação... Toda vez que o celular faz aquele barulhinho que entrou alguma mensagem, eu vou lá e olho. Gente, você fazer uma, duas, três vezes, parece que não é nada. Agora, imagina você fazer isso o dia inteiro. Não é verdade? O dia inteiro, você olhando o celular, a notificação que entra, olha o tempo que você está perdendo. Então, deixa o celular um pouquinho de lado quando você for fazer crochê. Pensa assim, eu tenho que produzir, eu tenho que fazer. Então, deixa o celular de lado. Deixa lá as suas redes sociais um pouquinho. Ninguém vai fugir, ninguém vai deixar de falar com você, porque você deixou de responder a pessoa meia hora, uma hora. Põe uma meta por dia. Não mexer o celular durante uma hora, enquanto você está fazendo crochê. Uma hora, depois você aumenta para uma hora e meia. Aí vai aumentando por dia. Vamos ver se você vai conseguir ser mais produtiva. A terceira coisinha que eu quero falar para vocês, formas de ser mais produtiva no seu crochê, é estipular desafios. Você anota todo dia, à noite, o que você quer produzir no dia seguinte. Coloca um desafio, vê se você consegue bater aquele desafio. Se você consegue produzir aquela quantidade, vamos supor, você consegue fazer um tapete, você quer produzir um pouquinho mais, um tapete e meio, vê se você consegue fazer dois tapetes. Pelo menos uma vez por semana. Se coloca um desafio aí de você fazer um pouquinho mais de crochê, além daquilo que você já está proposto a aumentar a sua produção. Faz um desafio. Entre um tapete e outro, para não cansar fazendo a mesma peça. Faz um porta-papel higiênico. Faz um porta-pano de prato. Faz um pano de prato. Faz um amigurumi. Alguma coisa assim que seja rápida e que seja fácil de fazer. Que é para você se distrair entre um crochê e outro. Que de repente você está fazendo o que é muito parecido. Está fazendo um jogo de banheiro. Entre o tapete do vaso e a tampa do vaso. Entre uma passadeira e um tapete. Faz alguma outra coisa diferente. Que é para você não enjoar fazendo aquela peça. Não é verdade? Então, tenta usar esse tempinho que você às vezes quer descansar de fazer uma peça. E faz alguma coisa pequena. Por exemplo, esse porta-pano de prato. Já tem vídeo aula aqui no canal. Vou deixar aqui em cima nos cards. Para quem quiser ir lá conferir. Foi minha vídeo aula de domingo. Esse porta-pano de prato. 35 gramas. Vamos fazer com sobrinhas. Não é? Você faz ele muito rapidinho. Então, gente. Aproveita. Já vai lá. Faz o porta-pano de prata. Esse tema de galinha. Ele é muito legal. Muito bonito. As clientes adoram. Vocês vão gostar, hein? Pode fazer. A quarta dica que eu quero dar. Quarta diquinha que eu quero dar para você. Para ser mais produtiva com um crochê. É você aproveitar as suas sobras. Mas aí você vai falar. Linda, mas aí aproveitar as sobras eu vou economizar, né? Como eu vou ser mais produtiva usando minhas sobras? Fazendo coisas pequenas, olha. Isso aqui, uma sobrinha. 35 gramas, gente. Pega aquele conezinho que só tem pouquinho. Tipo esses daqui, ó. Não tem quase nada. Mas dá para fazer um porta-pano de prato. Dá para fazer, de repente, um imazinho de geladeira. Vamos fazer coisinhas pequenas. Também um brinde para o seu cliente. Uma coisa que você consiga vender baratinho. Vamos conseguir vender crochê, hein? Vamos ser produtiva. Eu sei que vocês vão conseguir. E a dica de ouro, que é a última dica. A quinta dica no seu crochê para você ser mais produtiva. É você, ó, pegar aquelas peças que você mais gosta de fazer. Que você já sabe fazer. Sem precisar ficar olhando o gráfico. Ficar olhando a videoaula. Que você já tem a peça assim na mente. E tentar fazer uma quantidade maior daquelas peças. Principalmente você que faz pronta entrega. Ou você que quer começar a fazer pronta entrega, né? Vamos pegar aquelas pecinhas que a gente já sabe de cabeça. E fazer para aumentar a nossa pronta entrega. Oferece para os seus clientes. Oferece no Instagram. Oferece no Facebook. Coloca lá no status do WhatsApp. Você vai conseguir vender, ó. Tenho certeza. Coloca, gente, ó. Entra na Shopping, no Mercado Livre. No Elo 7. Tem vários sites que você pode vender seu artesanato. Coloca, gente, ó. Vamos vender. Vamos produzir. Então, ó. Produzam bastante. Digita aí para mim qual a peça que você mais gosta de produzir. E senta dentro do like nesse vídeo, hein? Quer para o YouTube recomendar ele cada vez? Mais. Cada vez? Mais. Então, gente. Aproveita que você vai seguir todas as seis diquinhas que eu te dei, hein? E me segue lá no Instagram. É arroba crochê da carioca. O mesmo nome do canal. E a você que assistiu o vídeo até aqui. O meu muito, muito obrigada. Um beijão no seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.